Olá, olha, hoje eu vou estar fazendo uma lasanha, aqui já estou fazendo o molho para lasanha, aqui eu coloquei carne moída, alho, tomate e sal a gosto, e um pouquinho de azeite, aí, aqui já fitei bem a carne moída, aí eu vou estar fazendo, colocando extrato de tomate aqui, aqui estou colocando extrato de tomate, para ficar aquele molho bem saboroso, aí eu vou estar colocando água para fazer bastante molho aqui para montar a lasanha, lasanha com carne moída, aí eu vou colocar presunto e queijo, e a massa da lasanha. Fiquei com bastante molho, e aqui falta eu acrescentar ainda, depois mais vou estar colocando salsinha e cebolinha verde, e fica aquele molho da hora, deixa ele cozinhar um pouco assim, aí eu tampo aqui e vou esperar a cozinhada. Botei aqui para colocar, ó, aqui tem a salsinha e cebolinha picadinha, colocando ali, ó, no molho, que gostoso que fica com o cheirinho verde, né? Aqui já aromei a forma, vou montar a lasanha aqui, ali já está pronto o molho, o molho aqui na forma, é o molho aqui, aí vou estar colocando, ó, é a massa da lasanha, aí eu vou colocar uma fatia de queijo aqui, aí, aí, aí eu já coloquei queijo, agora vou colocar o presunto, montar a minha lasanha, aí agora eu venho aqui e vou estar colocando o molho, né, novamente, isso vai ficar uma delícia, eu sempre cozinho a massa, mas eu acabei aprendendo que dá para fazer lasanha sem cozinhar a massa, né, eu achei mais prático, melhor, então vou estar fazendo assim, colocando a massa assim, crua, assim, porque eu sempre cozinhava na água, dá uma ferventada na água alguns segundos, né, na massa da lasanha, e aí eu aprendi que é bom assim, que pode fazer assim, aí eu vou estar fazendo assim, com certeza vai ficar uma delícia, aí eu ponho novamente queijo, aí mais uma fatia de presunto por cima, mais outra aqui, aqui, o queijo, presunto, e assim, eu vou continuar fazendo assim até o fim, olha, a lasanha já está toda vapor, ele está quase pronta, olha só, já está pronta a lasanha, bem assadinha, já vou estar cortando um pedaço ali, para fazer, para colocar no prato ali, fica bem, bem bonito esse prato, maravilha, olha aqui, está tirando um pedaço, para colocar no prato, vamos lá, olha só, está de, da água na boca, está deretendo, olha, que maravilha, um, um pedaço aqui, olha, olha que prato maravilhoso, aí sim, olha que saboroso que ficou esse prato, lindo e saboroso, né, além de lindo, ficou saboroso esse prato, uma delícia, nossa, nossa, provar aqui, para ver se ficou gostoso, uma delícia, que saboroso que ficou essa lasanha, uma delícia, espero que vocês tenham gostado desse prato, até o próximo vídeo, um abraço, que Deus abençoe, a vida de cada um de vocês, tchau, tchau.